Ao vento desejou, a ele loucou Aquele que morreu, que machona a força de Deus Aquele que morreu, que machona a força de Deus Jesus, Tu és o querendo E3 Entra em nós, os corações Eu, eu, eu e Tenho o poder Viva sempre a lei Tua igreja manda-se É pra força levar Que o sol com a boca vai E o sol com a boca vai